Sintonia, troca de experiências e um bate-papo descontraído sobre o Espiritismo na sua manhã. Deusa Nogueira explica a mediunidade no nosso dia a dia. Começa agora na sua Rádio Rio de Janeiro o programa Conversando sobre Mediunidade. Queridos amigos ouvintes da Rádio Rio de Janeiro, meu nome é Deusa Nogueira. Estamos nós conversando sobre a mediunidade. E no programa de hoje continuaremos a abordar a obra Desobsessão de André Luiz através dos médios Francisco Cândido Xavier e Valdo Vieira. E nós vamos, nessa lição 71, intitulada Culto de Assistência, pensar um pouquinho acerca disso. O que é isso, né? Então ele coloca aqui, outro aspecto de serviço que os obreiros da desobsessão não podem ouvidar sem prejuízo é a assistência aos necessitados. Olha só, gente. E aí a gente, às vezes, departamentaliza, eu sempre paro nessa palavra, né, amigos, muito essa questão do que é um culto de assistência, o que é o trabalho da assistência, o que é o mediúnico, o que é o doutrinário. E por a gente ser assim dividido, vamos olhar, a gente não consegue ver uma unidade. A gente acha que uma coisa não depende da outra, né? E até para o nosso tempo, né? Aí eu vou naquele momento no centro, está muito bem, né? Pode até ser que esteja muito bem, né? Dependendo do que eu considero como muito bem. Do que eu considero como felicidade e como eu organizo essas questões. E a gente, então, não consegue ter uma visão global, não é? A doutrina, muitas vezes, ela é parte da nossa vida, mas ela não é a nossa vida. Porque nesse momento, então, eu estou gravando, eu tenho uma roupa, né, sendo lavada ali na máquina de lavar, daqui a pouco eu vou servir o almoço. Mas aí, durante esse tempo em que a gente está fazendo as atividades, passa pela minha cabeça o objetivo da vida, da reencarnação. Eu não estou aqui para me sentir sobrecarregada, ou achar que trabalho mais que o outro, ou achar que isso não é nada, né? Então, você tem um prazer em fazer, um prazer em aproveitar aquele momento de folga. Quando você vai tendo uma seleção daquilo que você quer ver, daquilo que você quer entender, então a doutrina vai passando. E nesse momento, quando a gente fala, né, no culto da assistência, a gente anda pelas ruas, a gente tem na nossa casa, né, nas nossas casas, mesmo um trabalho. Daqui a pouquinho, a gente já vai pedir aí os cobertores, fazer a compra dos cobertores, as toalhas, para a jornada de Francisco de Assis, que é o próximo trabalho em junho. Daqui a pouco, daqui a uns dias, a gente já vai pensar em fazer o faxinão na sede nova que o Tereza Dávila adquiriu. E a gente vai ver no nosso dia a dia, né, nós temos uma amada irmã, em que ela acompanha o conversão sobre a mediunidade, estar nos cuidados com a mãe, a questão hospitalar, tudo isso, né, e observa, ela vai mantendo aquela postura cristã, aquela postura espírita, aquela postura da oração, que a gente pode manter no nosso dia a dia. E a mediunidade, ela ajuda a isso, porque, na verdade, nós temos um canal aberto, né, e através desse canal aberto, os espíritos vão nos intuindo, vão nos ajudando, a gente vai procurando, a cada momento, uma melhor convivência espiritual. E a Rádio Rio de Janeiro, ela faz parte disso, meus amigos. Através da sua programação, através dos estudos, a gente vai qualificando a nossa convivência, né, espiritual. Então, ele fala, né, quer dizer, eu posso até achar que eu vou trabalhar só na parte mediúnica, só isso. Mas a André Luiz fala que a gente, quando, se ele fala, se sem prejuízo, eu não posso esquecer, sem prejuízo, a assistência dos necessitados, quer dizer o quê? Que quando eu esqueço, né, eu fico só no mediúnico, e eu esqueço esse trabalho de assistência, eu tenho um prejuízo na minha atividade mediúnica, porque é a questão do contato com os encarnados. A gente, muitas vezes, tem o contato com os encarnados só daqueles que nos contemplam, só daqueles que nos agradam, só daqueles que estão no meio, mesmo no meio da gente. Mas quando a gente começa a ter o contato com o necessitado, e aí vamos observar que esse necessitado, ele pode ser esse necessitado da questão material, que ele frisa muito aqui, mas também aqueles necessitados da assistência espiritual. necessitam o apoio, necessitam o trabalho, necessitam essa assistência espiritual. E a gente pode estar, não é, apto a fazer. Ah, mas isso acontece no tempo todo. Acontece o tempo todo. Mas a gente sabe que as casas espíritas se organizam para esse trabalho. Tem dias, tem horas certas, e isso aí, eu sempre brinco falando sério, a gente pega a carona do que está pronto. A gente entra na carona daquilo que já está pronto, daquilo que já funciona. Isso serve muito para todos nós, não é? Isso serve muito de base, de aprendizado, de reflexão para todos nós. E ele vai continuando a nos falar. Entidades sofredoras ou transviadas, a quem se dirige a palavra instrutiva na reunião do agrupamento de socorro espiritual, quer dizer, aqueles espíritos que vêm para serem atendidos. Acompanhe em muitos casos, aqueles mesmo que as exortam aos caminhos da paciência e da caridade, examinando-lhes os exemplos. E aí, vamos lá? Quantos espíritos que chegam à reunião mediúnica e que falam tranquilamente, ah, eu estou acompanhando esse médium há muito tempo, muitas vezes até tentando impedir a nossa chegada à casa espírita. Isso acontece, gente. Acontece, acontece mesmo. Então, a gente tem que estar, assim, muito atento à nossa posição. Ah, mas eu vou ser santo? Não, a gente não é santo, não. A gente não é santo. Mas se a gente colocar em pauta na nossa vida o seu objetivo da reencarnação, que é melhoria, e melhorar é tornar-se santo de um momento para o outro. Mas é a gente. Eu tenho observado isso, meus queridos. E eu vou passando para vocês, como pessoa comum, com muitas quedas, com muitos erros, mas aí eu começo a pensar, assim, a analisar mais a minha movimentação. Então, eu vejo que quando eu fico muito agitada, eu tenho tendência a ser mais agressiva. Por quê? Porque eu tenho medo de não dar tempo de fazer aquilo que eu tenho que fazer. Percebemos? E aí, se isso vai acontecer, eu vou ter que fazer o quê? Ter um planejamento melhor da minha vida. Ter um planejamento melhor do meu tempo. Até escrever aquilo que eu preciso fazer. Porque eu já sei que isso é um gatilho para eu entrar numa perturbação da minha vida, do meu temperamento, para eu mostrar a minha pior parte. Que eu sei que ela existe, mas ela existe para ser trabalhada. Desculpe do eu, tá, gente? Mas, às vezes, a experiência de um serve para outros. Então, quando o Paulo de Tarso fala dessa nuvem, de nuvens de testemunhas ao nosso redor, a gente tem que ver isso, gente. Quantas vezes eu estou pensando em experiências em que a pessoa, muitas vezes, vai dizer ah, mas não vai dar. Daqui a pouco dá. A gente, muitas vezes, planeja uma indigência e toda indigência será desnecessária. Então, a gente tem que aprender a trabalhar bem. A gente tem que aprender a se conhecer. A gente tem que aprender a aproveitar o tempo. A gente tem que aprender a ver que a vida não é um estresse. A vida não é um estresse. O estresse é nosso. E por que a gente fica estressado? A gente tem que começar a aprender a trabalhar com isso. A ampliar a nossa confiança na misericórdia divina. A colecionar. Colecionar os detalhes. Os detalhes proveitosos. Naquele momento em que há uma intervenção de Deus. Naquele momento em que eu, calando a ofensa, eu, calando a mal-palavra, eu fiquei melhor. A gente precisa trabalhar esses aspectos na nossa vida. sabendo que, no momento em que eu trabalho isso, eu tenho uma retaguarda, eu tenho as testemunhas que estão ali. E aí ele diz, os espíritos vão ver o seguinte. Na reunião mediúnica, eu falei de paciência, eu falei de caridade, eu falei de bom ânimo, eu falei de perdão. Então, eu sou uma referência. Aí, fora da reunião mediúnica, como é que fica a minha vida? Fora da casa espírita. Como é que fica a minha vida? Porque eu não vou encontrar os espíritos só na reunião mediúnica e só na casa espírita. Eles vão estar ali. Eles vão falar assim, bonito, né? A deusa falou isso, aquilo, aquilo, outro. Mas olha só o que ela está fazendo. E não é por mal, não, meus amigos. É que a gente acaba sendo referência. A gente acaba sendo vitrine. Principalmente o trabalhador da mediunidade, porque a gente atrai, né? A gente acaba sendo assim, olha ali, vê fulano. E, na verdade, se vê fulano, a expectativa da lei é ver fulano só como é que está estudando. Presta atenção àquele trecho que o fulano está meditando da leitura que ele fez. Presta atenção, nessa hora, no gesto de paciência e de tolerância. Então, o outro melhora, o outro se edifica, o outro vê a possibilidade de uma vivência cristã e a gente vai ter a felicidade de estar dentro dessa vivência, dentro desse meio. E é por isso, meus amigos, que a Rádio de Janeiro, a emissora da fraternidade, existe em nossas vidas. É por isso que tem essas campanhas de manutenção. Não é manutenção de vaidade, é manutenção de serviço de utilidade. É por isso, amigos, que a gente vai ter daqui a pouquinho um evento. A música espírita está no ar, lá no Regeneração, né? Teremos o trabalho muito bonito ali no auditório. A música. A música edifica, a música alegra, né? Principalmente essa música que traz essa mensagem cristã, que traz a mensagem espírita. E a gente vai. Na verdade, vamos ganhar muito. Vamos ganhar alegria, vamos ganhar fraternidade, vamos ganhar entendimento, vamos ganhar elevação, vamos ganhar, muitas vezes, até o desligamento de determinadas ideias perniciosas. estaremos ajudando a nossa amada Rádio Rio de Janeiro a se manter no ar, como falamos sempre, 24 horas por dia, 7 dias da semana. É o nosso lema. E nós aqui estamos na obra Conversando, no programa Conversão sobre a Mediunidade, analisando a obra Desobsessão do Espírito André Luiz, através dos médiuns Francisco Cândido Xavier e Valdo Vieira. Nesse momento, na lição 71, intitulada Culto da Assistência. E André Luiz continua assim. A assistência aos necessitados, seja através do pão ou do agasalho, do auxílio financeiro ou do medicamento, do passe ou do ensinamento, em favor dos que atravessam provações mais difíceis que as nossas, não é somente o dever, mas também valioso curso de experiências e lições educativas para nós e para os outros. Olha só, meus amigos, é um curso muito bom, porque quando você tem o contato com alguém que está precisando e aqui na gravura tem os necessitados socialmente, em que a gente distribui as cestas básicas, a gente distribui o alimento, distribui a roupa, mas tem essa assistência também através do passe, que é um trabalho feito na reunião pública. Por isso, a gente observa que em nossas casas, a gente que faz parte da sessão mediúnica da desobsessão, do atendimento fraterno aos espíritos, a gente também é recomendável que a gente trabalhe na reunião pública. Ah, mas para que? Eu vou falar? Não, muitas vezes não. A gente vai assistir a reunião, arejar a nossa mente e participar da tarefa excelente do passe, da tarefa excelente do atendimento fraterno. Enquanto o atendimento fraterno, nós temos o depoimento de uma irmã que é fantástica. Ela vinha atravessando um problema há muito tempo, muito tempo mesmo. E aí, aquele problema ali, martelando a cabeça, né? Tudo isso. E ela falou assim, eu vou pedir uma orientação para o espiritual. Mas aí, naquele dia, ela assistiu aquela reunião pública e na reunião pública ela tinha como atividade o atendimento fraterno. E aí, acabou a reunião pública e ela foi fazer o atendimento fraterno. E quem é que foi encaminhado a ela? Uma pessoa que tinha exatamente o mesmo problema que ela. E aí, a gente sabe que atendimento fraterno não se faz assim de qualquer jeito na casa espírita, né? A leitura do evangelho, a prece, ao pedido da assistência espiritual, embora não seja um trabalho que a pessoa faça incorporado, nada disso, Que aí seria consulta. O atendimento fraterno, as coisas funcionam através da intuição, aproveitando a própria bagagem que o médium tem de conhecimento doutrinário. Então, ela foi fazer e ela foi falando para a pessoa, né? Foi falando para a pessoa com muita calma, porque quando o problema está no outro, é muita calma, né? E aí, no final da fala, ela viu que tinha encontrado a solução. Era um problema semelhante, né? E a pessoa saiu muito feliz, falou assim, olha, eu agradeço muito, agradeço a Deus, agradeço a Senhora, agradeço a essa casa que me deu essa chance. E ela, ao final do atendimento, ela também agradeceu a Deus, a Jesus e a casa espírita, que deu a chance dela encontrar a chave para solucionar um problema. Olha que interessante, meus amigos. Então, quando a gente ajuda, naturalmente a gente é ajudada e de uma forma assim superlativa, superlativa mesmo. Então, o trabalho da assistência, vamos brincar e falar, faz parte do pacote, faz parte do combo, para esse equilíbrio, para o aprendizado, para a nossa formação de médios amigos de Jesus. É esse o trabalho, né? E ele vai dizendo assim, nesse propósito, é impossível igualmente esquecer que os irmãos, em revolta e desespero, que nos ouvem os apelos à regeneração e ao amor, não se transformam simplesmente à força de nossas palavras, mas, sobretudo, ao toque moral de nossas ações, quando as nossas ações se patenteiam de acordo com os nossos ensinamentos. E aí tem aquela expressão que a gente conhece, né? A palavra promove, mas o exemplo arrasta. E quantas vezes, meus amigos, é muito falado, tem um caso clássico de Divaldo, daquele espírito, obsessor, quanto mais, e ele se comove no momento em que a mãezinha dele, que havia desencarnado, e que está encarnada, é atendida na mansão do caminho. E quantos outros fatos que a gente tem observado, em que pelo simples motivo de você oferecer um movimento de assistência a um parente, a um familiar, a um ente querido, que aí o espírito identifica que naquele instante está lá na pele de um grande necessitado material, e esse necessitado material pode ser aquele que precisa da assistência do pão, da manutenção, da conservação, como aquele outro que tem a dificuldade emocional, a dificuldade psíquica, e o espírito se comove em ver o atendimento que é dado por você, por cada um de nós. E aí esse atendimento faz com que o espírito se comova e muda, ele vai mudando, ele vai mudando, ele vai vendo que optar por Jesus vale a pena. Olha que interessante, meus amigos, a opção por Jesus é a melhor coisa que a gente pode fazer para nós mesmos. Então, é esse grande movimento de aprendizado, de elevação, que a doutrina está nos convocando, é o aproveitamento do nosso tempo reencarnatório, nenhum de nós sabe o momento em que partiremos, mas a gente sabe que as passagens já estão compradas, quando a gente reencarna, já tem a previsão do embarque, a não ser que a gente pela nossa invigilância, pela nossa rebeldia, a gente quebre isso, mas no geral já tem a hora, tem a hora da partida, e aí vem a questão, o que é que eu vou levar como bagagem, a gente sabe que as questões materiais vão ficar, e o que vai, o que a gente vai levar da questão material, é o aprendizado do uso, do bom uso, é isso que a gente vai levar, então eu tive uma casa, eu fiz um bom uso da minha casa, e vamos lá ver no livro dos espíritos, na lei de conservação, uso dos meus materiais, o que é bom uso, né, tive um corpo saudável, fiz bom uso desse corpo saudável, tive fortuna, ou é um dinheiro, eu fiz bom uso desse dinheiro, ou então, tive dificuldades materiais, eu utilizei essas dificuldades materiais para me espiritualizar, me aproximar de uma situação melhor, ou eu vivi só me queixando, tive um corpo doente, eu utilizei esse meu corpo doente para crescer em relação a Deus, eu deixei para lá, né, tive contatos difíceis na encarnação, eu aproveitei para entender que nós somos singulares, cada um de nós é de um jeito, exercitar o respeito às relações respeitosas e fraternas, ou me isolei de todo mundo para viver conforme eu quero, aproveitei para consolar do jeito que eu sabia que eu podia, aproveitei para amparar com os recursos que eu tinha em mãos, então, meus queridos, são todos esses aspectos que vão ajudando a cada um de nós a entender o sentido da vida e é nesse ponto que a mediunidade se transforma em um grande elemento de progresso e sustentação. Não estamos sozinhos, temos amigos espirituais que nos amam, temos amigos que são opositores, temos sim, mas como é que a gente trabalha isso? Não é lutando, não é porque a doutrina espírita não tem exorcismo, mas sim, conforme Chico Xavier falava, eu acho uma frase muito linda, não afastemos os nossos obsessores, evangelizemos-nos juntos, então, amigos, que o evangelho de Jesus seja a nossa bandeira, seja a nossa meta, que os conceitos trazidos através da doutrina espírita, eles não enfeitem apenas a nossa mente, mas que eles possam iluminar o nosso coração, eles possam fazer com que a gente não tenha medo de exercer o amor, de exercer a paciência, de exercer a bondade, de exercer a compreensão, que ele, a doutrina, esse evangelho de Jesus traduzido pelas expressões da doutrina espírita, nos ajude nos nossos relacionamentos, que a gente possa ter um relacionamento respeitoso, caridoso, fraterno, irmão, esse é o objetivo da nossa vida, e se a gente fizer esse esforço, a nossa bagagem irá bem leve, bem leve, cheinha de luz, cheinha de gratidão, cheinha de paz pela oportunidade vivenciada, muita paz, amigos. Deusa Nogueira explica a mediunidade no nosso dia a dia, programa Conversando sobre mediunidade. e aí